Bom, já peguei os livros, agora aqui eu vou ver aqui, será que está folgando aí? Já está um pouquinho folgando. Acho que eu vou apertar aqui rapidinho mais essa corrente, está bem amplificada. Só apertar um pouquinho, olha os livros. Eu vou só apertar um pouquinho aqui, a chave 14, a chave 14. Opa! Opa! Isso aqui é um plástico para se chover. Opa! 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 Aí! E é isso aí, galera! Estamos voltando agora! Marou uma rio bonita! Vocês viram os policiais ali? Parado ali? Mas, olha! Qualquer imprudência... Olha o BenTV aqui! Espera! Então... Qualquer coisinha que o neguinho aprontar, o bicho pega! Então, nada de perto do barro, o bicho! Vocês meninos gostam de tirar a boquinha aí? Perigoso! Se passar aí... O cara pega! Vamos lá! Vamos pro aí! Vamos! Olvaro! Opa, vamos rogar uma linha onde mais está Vamos ali onde o Márcio está, na construção que eu vi o carro dele Deve estar ali Opa, vamos rogar uma linha onde está Avistei o carro da linha de sala, vou dar uma chegadinha lá Vou pegar os livros ali O negócio está aí, né? Aô, já fiz 25 já É isso aí que é o sejipano? Não, o sejipano estava aí Esse aí foi o que arrumou o sejipano Foi o que fez o muro ali Beleza pura Vai ser legal o lugar do banheiro O que é que vai... A gente olha assim e pensa que é pequeno, mas depois o cara quer entrar É, fica grande No balcão, né? Daí aqui pra lá vai ser a sala, vai ser a sua mesa Pois lá vai ser a sala Meu, mas vai ser grande, cara? Vai ser grande? Oxi Vai ser só a sala de comer, né? A parte do caminho Oh, e os quartos? Vai ser desse lado aqui? Vai aproveitar esse chão que está aqui, né? Se não me engano Legal Um chãozinho desse aqui, né, bicho? Valendo dinheirão da pôr É, né? Tá bom, cara Mas você vai bater lá Ou vai fazer com o tele por enquanto Não, mas tá bom Aí, todo mundo aí, não é, também? Foi Mas aí Da hora Terreno tem Oh, sim Retroprojetor aí, hein? Oh, 180 polegadas Do meu sonho Eu vou lá, meu cara Vou lá aqui Eu vim na faculdade pegar uns livros, né? Novo, falei Consegui Consegui Aí eu vou Mas outro dia aí, né? Vem mais folgado Aí vai ser Da hora Esse cara já vai partir dali Não, terreno agora Você tem pra construir, né, bicho? Se fosse No caso Se fosse lá Para o patro da ilha Aí eu ia ficar Essa casa Da forma Daí Não, do DAC pra lá Tudo Isso aí vai É, o bom é que o cara já faz tudo na cabeça Ah, isso aí vai ter muita coisa Para você pensar ainda Você fazer Vai ficar da hora Hã? É, lá no sítio É Não, final do ano vem aí Começo do ano vem aí A gente Não, mas Vamos vir de moto Com fé em Deus Começo do ano nós estamos aí Uma motinha Hã? É Aí ela tá aí Tá inteirinha Tá andando bem É Foi Ah é? Tem um pneuzão largo Tem um pneuzão largo Atrás E ela fica bem assim Sabe, é tipo aquelas motinhas Ralem assim Que eu trouxe igual Meio Meio Tá baratão Sete cento Sete cento Tá de graça Tá de graça Tá pensando Meio Tá baratão Eu vou lá ver o O máximo Valeu Tá baratão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí meu amigo aí, conseguiu o chãozinho, agora já tá começando a fazer a casinha dele, um pouco, logo logo tá aí, bonitona. E aluguel nunca mais. Também ele comprou um terrenozinho, tá pagando, só que é um terrenozinho mais pra plantar, né? Fazer uma chacrazinha. Esse terreno ele já tinha pago, já. E é isso aí, começou do zero também, né? Começou do zero também, então... Já tem três filhos já. Então, assim, o cara que tá realizando aí a casa perto dos 40 anos, né? Construindo do jeito que ele quer. Então, nós temos ainda nove anos. Nós conseguimos a nossa, né? Se for até os 40 anos, tá em Jesus, mas antes disso a gente consegue a nossa. Mas tá aí de bom tamanho, hein? Nosso amigo máximo.